Música Música Don't you do Mi vent and do Don't you do Mi vent and do Chica perto Já coisa que passa Morte lá na praça Nampa bujo bem ligandos, rapia comi O inga não kibu, gostei de mim Quase jantem prava, mabugre goza comi Jou amor, kino koda velho Quase sa atento, na minha momento Nten kibu, controle na sentimento Chitidu já mostrando, mabugou a senha Minha coração tá bem branco, tu pesquim odiou Ganas ação, ganas vejou Coragem pouco, cata deixa conquistou Mere o trompa vádia, bupo de flanau Amiga tem tipo, que dá má tratou Com nós tá magoou, mas a mim tá consolou Tudo pequena, tameste a tensão Ao que buque show, nesta tem discussão Cabo pensar, mas cruze é tão fácil Cabo pensar, nesta me anda já vai Cabo pensar, mas cruze é tão fácil Cabo pensar Cabo pensar, mas cruze é tão fácil Abus mentalidade, e grime Abus comportamento, tá obrigando Fugir e moro Peta tende, patiba, atiga Cinta é medo Trae ser magoada Nos jogos do amor Amor, que você está falando com mim? Amor, que você está ouvindo para mim? Depesada, letta, know how I feel One love represent non-stop O penhambo, destruição, sem nenhuma dor A mim que dou amor, que dou valor, que dou calor Tudo já te troca, tu realiza, manha cura, sou que nunca buca toca Foto em volta, estava morto, era diferente De 21 mudanças, nunca serve nem motivo E de um chate que eu vou usar o objetivo O que vem de boa, nunca suspeita Boa pessoa, sempre me respeita Se a mão é mal, quem cada conserta Já pediu desculpa, por amor aceita Cruz a quinta, só se posqueceu Se a mão é mal, quem cada conserta 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 Tchau, tchau.